E aí galera, no programa de hoje nós cobrimos o Relevant Rock Fest com Laivenel Suárez e quem apresentou foi a Alice Lauder, então confere aí, esse é um Treta Rock Show. E aí galera, eu tô aqui com a Doze Duro, Banda da Casa. Bom, eu tô sabendo que vocês já estão na estrada há bastante tempo, sete anos, né? E eu queria saber da formação de vocês atual, soube que teve algumas modificações, me fala um pouquinho. É, nós já estamos na estrada aí, sete anos, comemoramos agora em maio. Essa formação aqui, nós quatro, Dudu na guitarra e vocal, Jean de Batera, eu no baixo e o Machadada na guitarra, praticamente desde outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado. Mas saiu só o vocalista e o Dudu assumiu os vocais, né? O resto a gente já tava tocando há três, quatro anos juntos já, né? E eu tô sabendo que vocês vão lançar um EP agora. Quais são os planos futuros? A gente tem bastante som novo já pronto, já estamos tocando as músicas novas, tocamos hoje já também o som, mas a pretensão é entrar agora, mês que vem, ou no outro mês em estúdio, gravar. Assim que estiver pronto a gente vai largar um som e o EP provavelmente só no ano que vem, de repente no aniversário de oito anos, em maio, da banda de novo, né? Oito anos, né? A gente lance o EP mesmo. Pizzayu, velho! E aí galera, eu tô aqui com a banda Cicatrizes, um elemento rock festival. E eu queria pedir pra vocês apresentarem a banda pra gente. Bom, a gente é uma banda de Novo Hamburgo, a gente faz um metalcore, um metal com mais peso, assim, que é o que a gente gosta, né? E a gente veio aí tentar fazer melhor do que a gente pode, né? Conta um pouquinho da história da banda, desde o início de você. É, na verdade a gente começou só eu e o Toru, na verdade, na garagem, falando músicas próprias, né? No início era isso. E depois, graças a Deus, a gente achou o Ed, nosso guitarrista, Ed Slay, né? Inclusive, eu tenho um trabalho próprio também, de música instrumental, o Gilberto, o Guilherme também. E, ah, mas é isso, resumindo 2x é isso. Desde lá a gente tá mais por música própria do que cover, né? Hoje em dia a gente mistura um pouco, mas sempre do mesmo gênero, metalcore e tal. E, ah, mas é isso, resumindo. E aí, galera, eu tô aqui com a banda Hipercubo. Então, eu gostaria de saber quanto tempo vocês têm a banda? Desde 2006. Ano que vem faz 10 anos de banda. Quais são as influências de vocês? Vocês vão mais pro Hard Rock? Estilo? Basicamente Hard Rock. Como vocês veem o mercado musical? Cara, a gente vive do underground e eu acho que é onde a gente quer se manter, porque o mercado, o mainstream é uma merda, né? O mercado tá saturado, mas a gente encontra caminho. Tá sempre tocando, sempre trabalhando, né? Mas no Brasil, o nosso estilo é complicado. E a respeito do videoclipe que vocês lançaram agora? Foi, foi a fuder, foram três finais de semana de trabalho árduo. 80 litros de chope? 80 litros de chope e 150 reais de gasolina pros motores dos Dodge's. Agabia, a cerveja do rock. Galera, eu tô aqui com a banda Os Horácios de Porto Alegre. Cara, eu queria que vocês falassem um pouquinho pra nós sobre o lançamento do disco que vocês estão lançando agora. Ok, bom, nós estamos aqui pela, sei lá, né, acho que é o, sei lá, a oitava vez, né? É, desde 2006 a gente toca aqui em Vionância, a banda tem 13 anos, né? E agora a gente tá lançando aqui o Bem-Vindos às Aventuras no Bordel Royal. Na verdade a gente lançou ele ano passado aqui já, mas ele tava recém ali no iniciozinho ali de turnê. E hoje eu acho que a gente já deve tá chegando aos 50 shows desde então, desde julho do ano passado. E agora estamos já gravando o quarto disco, que deve ser lançado no inicio do ano que vem, assim. E esse disco, Bem-Vindos às Aventuras no Bordel Royal, foi produzido pelo Rafael Reck, da Tequila Baby. E esse, o quarto também vai ser produzido por ele. É sempre um prazer tocar aqui em Vionância e lançar o disco aqui. Uou! E aí galera, gostaram do programa? Então manda um recadinho lá pra Alice, pra ela ficar feliz e tal. E curtam, compartilhem o programa. E esse é o Treta Rock Show, porque você sabe, rock e roll dá um tempo, volta! Na semana que vem. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri